Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar a opção de notificação lá dentro do YouTube Música todas as vezes que for lançada uma música nova. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo. Logo após isso, venha até em apps ou então aplicativos e aqui dentro vou vir até o YouTube Música. Vou procurar pelo aplicativo se não estiver entre os primeiros, no meu caso já estava, após isso vem em notificações e logo em seguida terá aqui na primeira opção, músicas novas. Então você vai estar desativando essa opção apertando aqui do lado esquerdo do botão e a partir desse momento já foi desativada essa notificação dentro das configurações do seu celular e dentro do aplicativo YouTube Música. Então como vocês viram é muito simples que a gente está fazendo isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família Jotecfone.